Oi. Pessoal, eu estou aqui com o Benê Barbosa. Hoje teve o lançamento de uma frente parlamentar. Eu quero que você fale sobre isso, Benê. Hoje tivemos aqui em Brasília, na Câmara, o lançamento da frente parlamentar Armas pela Vida, que constitui aí uma união dos parlamentares que estão lutando para restituir o direito de defesa do brasileiro e modificar o estatuto de desarmamento para que essa liberdade seja respeitada. E o que me chamou muito a atenção foi exatamente o nome, o nome escolhido e o nome que os próprios deputados aceitaram como verdadeiro, como válido. Armas pela Vida, ou seja, sem subterfúgio, sem falar em legítima defesa, mas realmente assumido. Sem politicamente correto. Sem politicamente correto, sem mimimi. Dizendo, não, é armas realmente em defesa da vida. Eu apoio totalmente. Eu queria estar lá. Eu tinha me programado para ir. Não consegui por causa do lançamento aqui da presteira. Mas apoio total. É isso aí, pessoal. Vamos continuar acompanhando essa frente parlamentar. Show!